Joguei na mar Ver teu sorriso de criança Ouvi cantar a sereia Quem me chamava de lua Quer namorar, aceita Segue a fogueira pra me alcançar E aí, meu amor Ave Maria Na praça me falou Por detrás da igreja Quando o sino toca Fecha os olhos e beija Beijo de licor Com gosto de pitanga Nosso amor no arraia Pra te raiar do dia Ave Maria Joguei no mar Moeda Pra te ganhar Sem pressa Ave Maria Queria Ver teu sorriso de criança Ave Maria Ave Maria Amor Oi Maria É Ouvi cantar a sereia Quem me chamava De lua De lua Quer namorar Aceita Segue a fogueira Pra me alcançar Vem Na praça Na praça me falou Por detrás da igreja Quando o sino toca Quando o sino toca Fecha os olhos e beija Beijo de licor Com gosto de pitanga Nosso amor no arraia Até o raiar Até o raiar do dia Ave Maria Maria Ave Maria Maria Ave 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 Maria Ai, canto! Ave Maria, Maria, Ave Maria, Maria, Ave Maria, Ave Maria... Aê, casou, dona, 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 din, ai, ai, casei Aê, casou, dona, 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 din, ai, ai, casei Aê, casou, dona, 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 din, ai, ai, casei Aê, casou, dona, 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 din, ai, ai, casei Aê, casou Dona, Dona, Dona dinha e ai, casei Aê, casou Dona, Dona, Dona dinha e ai, casei Aê, casou, dona, 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 din, ai, ai, casei Aê, casou, dona, 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 din, ai, ai, casei Aê, casou, dona, 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 din, ai, ai, casei Ave Maria